ECO, Alfa 3, Kilo ECO, é Papa Uniforme 1, Índia, Oscar Lima Índia, Oscar Lima Ok, Índia, Oscar Lima, Brasil, Espírito Santo, ok? Índia, Oscar Lima, Brasil, Espírito Santo, QRA de Olímpio Ok, Papa Uniforme, Internovación, Índia, Oscar Lima Papa Uniforme, Primeiro, Uno Ok, Perfeito, Obrigado, Papa Uniforme 1, Índia, Oscar Lima Olimpio, Alfa 3, Kilo ECO, muito obrigado por tua chamada Mi nome é Toni, Paulo, Oscar, na Vemberíndia E mi QTH cerca de Barcelona, no noreste de España Tu señal, 5-5, 5-5, com um pouco de QSB A graça é para ti, Papa Uniforme 1, Índia, Oscar Lima ECO, Alfa 3, Kilo ECO Ok, Toni, Espanha, Barcelona aí ECO, Alfa 3, Kilo ECO, chegando aqui 5-7-9, tá bom? 5-7-9 aqui no sudeste do Brasil, tá bom? Cidade Vila Velha, Estado Espírito Santo, ok? Eu me conto com Superstar 3-9-100 Solamente picos de 40 watts e uma Delta Lupe, ok? Um abraço aí e uma boa tarde de domingo Ok, perfecto, obrigado Acento por ciento Papa Yankee, Papa Uniforme 1 Índia, Oscar Lima, essa é a Alfa 3, Kilo ECO Ok, obrigado por o contacto 73, saludos cordiales para ti E para o componente familiar E espero que nos comemos muito pronto Um abraço 73, amigo Bye, bye, obrigado Ok, Toni, bons contatos por aí, tutuba Até a próxima Ok, gracias, obrigado 73, secure a cita Llama a ECO, Alfa 3, Kilo ECO ECO, Alfa 3, Kilo ECO